Quebra tudo! Será que eu não tive a sorte de ter você, meu bem, ao meu lado? Eu preciso ser mais forte para resistir e viver conformado Se é que o destino existe, não foi favorável para os dias meus Não tive a felicidade de ser o pai dos filhos seus Às vezes a saudade aperta e eu vou à procura dos velhos amigos Somente para perguntar como vai você se está tudo bem Embora sabendo que vive ao lado de outro, eu me preocupo É esse um verdadeiro amor, é a paixão de um homem quando ama alguém Se eu não me perdi, não seria um boêmio perfeito e nos botiquins um eterno freguês Mas eu prefiro curtir com dignidade E para afastar a infinita saudade Eu bebo somente uma vez por mês Se eu não tivesse a força que tenho no peito Eu seria um boêmio perfeito e nos botiquins um eterno freguês Mas eu prefiro curtir com dignidade E para afastar a infinita saudade Eu bebo somente uma vez por mês Eu bebo somente uma vez Eu bebo somente uma vez Eu bebo somente uma vez